Busca a obra, e essa turma da pregadeira vem Esse bumbum tem ouro, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Desce novinha, desce novinha vai Desceu, 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 desceu Desceu, 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 ele é o pendiente e fez o que você pediu Subiu, 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 subiu Eu disse que tava descontrolado dentro da mergulhinha Eu atestei o bumbum dessa gatinha Eu tava descontrolado dentro da mergulhinha Eu atestei o bumbum dessa gatinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando E agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando Descimbo bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo Eu disse que tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que rebola, que o papai tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, fica, rebola, que o papai já Esse bumbum vem dono, esse bumbum é meu pai Desceu, 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 desceu Que parada é esse? Desceu, 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 desceu Ele é o bumbum, ele fez o que você pediu Subiu, subiu, sobe novinha, sobe novinha Subiu, 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 baixou, 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 senhora vai Eu disse que tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Tava descontrolado, sucesso novo, sucesso novo Agora vem comigo, vem comigo, senhora, vem Esse bumbum vem dono, esse bumbum é meu pai Desceu, 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 desceu Todo mundo percebe Desceu, 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 agora só me vai Esse bumbum vem dono fez o que você pediu Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Solta o ponto, meu DJ, vai Puxa a bregadeira que é sucesso, vem Eu tava quietinho, hein E essa turma da bregadeira, vem Me acertei de novo, hein Mais um é sucesso Fá, 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 fá Essa aqui vai tocar do encontro de paredão, hein Vem no movimento da turma da bregadeira, senhora, vai Eu vim lá pro motel, foi sequência de soca Só que quanto mais eu botava A novinha dizia bota, bota, bota Bota, 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 vai, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Esse homem, vai, vai, assim, ó Vem, vem, vem Se bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota As novinha tão no chão, vai, vai Bota, bota, bota Joga na um, meu DJ, joga na um, joga na um Assim, ó A mulher que tá solteira aqui no baile O homem que tá solteiro, atenção homens Atrás das mulheres Agora faz o movimento com ela, senhora Se pega do cabelo dela Chama ela de piranhona Pega do cabelo dela Chama ela de piranhona De costa ela toma De lado ela toma De quatro ela toma Toma, 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 toma De costa ela toma De frente ela toma De lado ela toma Toma, 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 toma Vem, oh De costa ela toma De lado ela toma De costa ela toma Vai meu DJ E esse é o som do parelão E esse é a turma da bregadeira É o swing diferenciado Vem, assim ó Eu fui lá pro motel Foi sequência de soca Só que quanto mais eu botava A novinha de chia Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vem, bota, bota Vem, bota, bota Vem, bota Vem, bota Vem, bota Bota, bota, bota Vai Bota, bota Bota, bota, bota Vem, bota Agora joga não, joga não Assim ó, vai Agora pega do cabelo dela Vai Chama ela de piranhona Pega do cabelo dela Chama ela de piranhona De costa ela toma De frente ela toma De quatro ela toma Toma, toma Vai Se você ela toma De frente ela toma De lado ela toma Toma, toma, toma Vai Se você ela toma Que delícia vai Se você ela toma Toma, toma, toma De quatro ela toma De frente ela toma Joga pra cima, meu DJ Vem, vem Jota passando pela do sã Estamos girando, hein Essa é a turma da brincadeira É o movimento do transa Bota volume, bota, bota Bota volume, bota Bota volume, bota, bota Bota volume, bota Bota volume, bota, bota Bota volume, bota Que as novinha aqui do baile Quer escutar até o talo Balança, balança o rabo Balança, balança o rabo Balança, balança o rabo, balança Bota baixinho, novinha, faz o movimento Faz o movimento, faz o movimento, faz o movimento, vai, vai Rapinho pra direita, rapinho pra esquerda Rapinho pra direita, rapinho pra esquerda, vai Rapinho pra direita, rapinho pra esquerda, rapinho pra direita, rapinho pra esquerda E as ovinha aqui do bariquesto na delta Balança, balança o rabo, balança Balança o rabo, balança Balança, balança o rabo, você gosta, hein? Tamo junto, tamo junto, maçã, tamo junto Vai, vai, vem, vem Ô balanço, balanço o rabo Balanço, balanço o rabo Balanço, balanço o rabo Ô balanço, balanço o rabo Balanço, balanço o rabo Solta aquele solinho Pra as turmentas falar Vai meu DJ Aumenta o som do paredão E essa turma é a bregadeira Baixinho, baixinho, baixinho Assim ó, quem curte o som de paredão Bota a mozinha pra cima Só quem curte o som de paredão aí E é isso aí, assim ó, vai Bota volume, bota, bota Bota volume, bota Bota volume, bota Bota volume, bota Bota volume, bota E a sopinha aqui no bairro Que é isso que tá até o palco Balanço, balanço o rabo 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 Essa ficou foda, viu? Essa ficou foda Tá vivo, hein? Balanço, balanço o rabo Balanço, balanço o rabo Joga pra cima, DJ, vai Solta a bregadeira Mais Super foda Super foda Eu tô no quietinho, hein? Assim, ó Então joga, então joga Eu jogo cocô e rebola Então joga, então joga Se joga o cocô e rebola Então joga, então joga Joga o cocô e rebola Então joga, então joga Mais uma vez, vai Eu jogo cocô e rebola Então joga, então joga, vai Eu jogo cocô e rebola Então joga, então joga Eu jogo cocô e rebola Então joga, então joga Eu jogo cocô e rebola Então joga E a gente brigou E eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate a saudade A gente só chora Mas esparrei com a amiga dela E tô pensando na mulher gostosa Diz que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga Então joga, vai mozão O popô e rebola, então joga Então joga Joga o popô e rebola, então joga Solta aquele pontinho, solta aquele pontinho E a gente brigou E eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate a saudade A gente só chora Mas esparrei com a amiga dela E tô pensando na mulher gostosa Diz que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Joga o popô e rebola, então joga Então joga Joga o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, vai Joga, joga O popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola, então joga Joga o popô e rebola Puxa a bregadeira, meu titipi Joga o maçã no pão dos sons Usa, pisar, paixão, foda-a, paixão 071-935-8300 Vem com nós assim ó, vem Vai Vem, vem Sobe, sobe, sobe DJ, vai Nossa que delícia, este baile tá uma uva 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 Vem assim ó, virou disputa Rui, vem Qual o bundou mais bate? Qual o bundou mais cura? Qual o bundou mais bate? Qual o bundou mais cura? Qual o bundou mais cura? Qual o bundou mais cura? Que que vem, vem Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais pula? Nessa turma da plega, atenção Nossa, que delícia, esse baile dá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá um abraço Nossa, que delícia, esse baile tá gostoso hein Nossa, que delícia, esse baile Vem que vem, vem Virou disputa Eu disse com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bati A bumbum mais pula Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais bati Qual o bumbum mais pula? 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 Atenção alvinhos, vem assim, vai, vai Vem cá, vem cá, chaninha, vem cá Em caixada minha, vem cá, em caixadinha, vai, vai Vem cá, minha guitarra, minha guitarra, encosta aqui, vai Em caixada minha, vem cá, em caixadinha, vem cá Vem assim, eu mexi, oh, chanahira, vai Rebalando por cima, oh, raimunda, vai Bate com a bunda, eu disse, oh, chanahira Rebalando por cima, oh, raimunda, mais uma vez Todo mundo vai, vai Rebalando por cima, oh, raimunda, vai Bate, bate com a bunda, oh, chanahira Essa é a turma da bregadeira, repertório, vem Puxa, ninguém vai, vai Dizem praia dó, hein Tá no balanço pra gente, eu disse, ninguém Tem mais um sucesso assim, vai Vem no balanço, vem Vem no balanço, vem Essa lente, fica louco nesse jogo, a gente vem Vai com o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã Vai com o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã, bate o bumbum tantã Vai com o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã Que parada é essa? Vai com o domão, tá, tá, vem com o domão Vem, meu dalisca, vem, meu dalisca, vai, vai Tamo junto, hein? E essa turma da brega-teira vai Joga na rua, meu DJ, joga na rua, senhora E eu falto um ouvinte que mexe com a mente De quem tá presente, e ela vem excelente Fica maluco e se joga com a gente E eu falto um ouvinte que mexe com a gente De quem tá presente Vem, meu dalisca, vem, meu dalisca, vai, vai, vai Vai com o bomão, tá, tá, vem com o bomão, tá, tá Vai com o bomão, tá, 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 tá Vai com o bomão, tá, 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 tá E essa é a turma da BGD no som do paredão, eu tava quietinho Só quem tá comendo água aí, quem tá tomando todas Vem comigo assim, aí assim, ó E foi pro baile muito louca, é a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, é a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Se, se, o que vai pra cima? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Se, o que se misturou pra que luz que pode caminar Vai em brasa, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Olha, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar Agora solta aquele swing, o swing da turma da brincadeira Vai Vai dar E foi pro baile muito louca, é a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar PT, vai dar 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 Vai dar Mistura o tequilo, esquivode, camina Vai em brasa, vai dar PT Vai dar Vai dar Bora Vai dar PT, vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Bota o baixinho, bota o baixinho, bota o baixinho Vem, meu parceiro é bom, que nós é cada braço, tamo junto hein Só o cara, só o cara, tamo junto Canta o senhor, vai, vai, vem Quem foi pro pai muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer Foi pro pai muito louca, a fim Só quem vai dar PT aí, vem comigo, vem, vem, vem Vai dar PT, vai dar pra cima PT, vai dar, vai dar PT, vai dar 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 Estudou tequila, esquivote, camina, vai em brasa Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar Joga a mão pra cima, faz o sinalzinho da amizade Só dois, eu entro do carro, um minuto, tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando solarizado Porra, faço o que eu falo, pra nós dois fazendo sexo Vou te levar pro baile, quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e assim, assim, vai E a toma doce, ela fica louca, quando ela beber ela se solta Vai, toma, 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 vai, toma sua gostosa, vai Toma, 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 toma sua gostosa, vai As novinha tão fazendo, mas vem com os trotos, vai Toma, 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 vai, toma sua gostosa, vai Toma, toma sua gostosa, vai Puxa a brigadeira, meu Titi Eu e você, você agora, eu e você só ralando Só nós dois dentro do carro, convido tudo fechado Você só ralando em mim, me deixando solarizado Porra, faço o que eu falo, pra nós dois fazendo sexo Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego, vai Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Eu pego, eu pego e quando eu terminar eu pego Vai, toma, 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 vai, toma, sai gostosa, vai, toma, toma Vai, toma, sai gostosa, vai, toma, toma, vai, toma Joga pra cima, esse é o turma da Brigadeiro, poxa, meu DJ Revertado, meu povo, vivo Meu parceiro foi bom, vindo cerveja, gravando tudo E é pra tocar no paredão Quem gostou da unidão? Se eu não vinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E aqui na turma cê sabe que tem moral E ela veio aqui no baile, vô pra citar no grau E ela veio aqui no baile, vô pra citar no grau Vô pra citar, citar, citar no grau Vô pra citar, 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 citar no grau Vô pra citar, citar, citar no grau Vô pra citar, 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 citar no grau Vô pra citar, 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 citar Que belice! Vô pra citar, citar, citar Então solta de novo pra nós embrasar E essa turma da brigadeira vai E é o som do paredão hein Essa vai bater no seu paredão hein meu parceiro Bata baixinho assim ó vai E ô novinha eu quero te ver contente aí Não abandona E aqui na turma cê sabe que tem moral E ela veio aqui no baile pra sentar no grau Ela veio aqui no baile sentar Vamos se pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Vamos se pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Vamos pra sentar, na pressão, na pressão vai vai Vamos pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Vamos pra sentar, pra sentar Você tá, você tá, você tá no grau Solta um ponto meu DJ, puxa a bregadeira, vai E essa é a turma da bregadeira Eu tava quietinho, hein Estourei, papai E mais sucesso assim, ó, vai, vai Olha o sucesso As meninas que tem um topam gigante Chega pra frente, chega pra frente É mais ou menos assim, ó, vem Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Vai, vai rabetão, tão Rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Tô rabitão do chão, vai rabitão, tão Tô rabitão do chão, vai rabitão, não, tão Tô rabitão, se ó, tô choradão, tão Tô com esse rabitão, vai rabitão, tão, tão Todo mundo tá cedo, hein, vai Rabitão, tão Tô rabitão do chão, vai rabitão, tão, tão Vem rabitão, vai meu DJ Ô novinha, eu estou enamorado por aqui novinha Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Agora aqui com esse bubom grandão, mamãe, vai, vai Assim, assim, vem, vem Vai rabitão, tão Ô rabitão do chão, vai rabitão, tão, tão Ô rabitão do chão, vai rabitão, tão Ô rabitão do chão, vai rabitão, tão, tão Vai no chão, vai no chão, vai Puxa na tão, tão Vem desse rabitão, vai rabitão, tão, tão Vai rabitão do chão, vai rabitão, tão Ô rabitão do chão, vai rabitão, tão, tão Puxa meu DJ Essa é a turma da pregadeira, vem, vem Já fiz moto de motel sentado em cima do banco E as minas por cima de mim com vestido levanta Já fiz moto de motel sentado em cima do banco E as minas por cima de mim com vestido assim ó Sarrando, sarrando, sarrando e picando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Mais uma vez vai Sarrando, picando, sarrando E ela falou que ela é foda e que é muito experiente aí Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Toma de costa e também vai tomar de frente Frente, frente, frente Esse é o Marro Lindo da Bregadeira, hein? A Bregadeira é o que tu não usa regra e é o sucesso, hein? Dá pra tocar no paredão, assim ó, vai Já fiz moto de motel, sentado E aí, mãe? Com o vestido levantando, já fiz moto de motel Sentado em cima do banco Por cima de mim, agora sarra, sarra, vai, vai Sarrando, sarrando, sarrando e cacando E ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa e agora vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa e também vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, mais uma vez, mais uma vez Sabe aquela mina danada, safada e sabe que então pode trazer nela Que a turma dá um trape com carinho e bota nela, então cancela As moças de família acertam que minha meta na balada Só pega a mina perversa que eu sou a E atestado de cadelas que eu sou a Atestado de cadelas que eu sou a E atestado de cadelas que eu sou a E assim vai Vamos pegar a botada, chica, depois solta na banhela E atestado de cadelas que eu sou a E atestado de cadelas que eu sou a E atesta da E essa galera curte o paredão, hein? E essa turma da bregadeira vem Bateu, parceiro, galeguinho, vasinho comendo Alô, Tiago Rico, tá junto Sabe aquelas mina danada, safada e sapega Não pode trazer elas que a turma dá um trato com carinho e bota nela Então cancela as moças de família, certa que minha mãe tá na balada E só pega a mina, bebe essa que eu sou E a destrada de cadelas que eu sou E a destrada de cadelas que eu sou E a destrada de cadelas que eu sou E assim, vai Vão, nós pega a batada, checa, depois solta na banguela Vão, nós pega a batada, checa, depois solta na banguela Mais um beijo, senhora vai E nós pega a batada, checa, depois solta na banguela Solta o pão do meu DJ, vai puxar a bregadeira Vem, eu tava quietinho Rádio balançou, com os todos do Brasil E essa é a turma da bregadeira E essa aqui tá tocando em todos os paredões de ponta a porta, hein Aumenta o volume do som Chegou a turma da bregadeira, hein Vai A galera conhece, hein Joga pra cima, vai 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 E o balanço Assim, ó Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão E essa menina é louca, olha só que tentação Com o dedinho na boca, ela desce no paredão Bota a mão no joelhinho e pira o composão Se liga aí galera, sente só a explosão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo A bunda no chão, estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo Agora solta aquele prontinho que estolando o cara em balanço Muito bem que tem E essa é a turma da Brigadeira Estremece quando ela desce, batindo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batindo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batindo, batindo, batindo Agora vem assim, vem assim ó Olha que essa menina é louca, olha só que tentação Com o pedinho na boca, ela desce no paredão Bote a mão no joelhinho, empina o pampozão Atenção galera, sente só a explosão Estremece quando ela desce, batindo a bunda vai Estremece quando ela desce, vai Estremece quando ela desce, batindo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batindo, batindo, batindo Vai meu DJ E esse solinho já grudou na sua mente, hein Aumenta o volume do som Bota até o talo que vocês novinham adoram, hein Agora no passinho, vai Puxa DJ, vai É a dança, vai É a dança, vai É a dança, vai